Bom dia, gente. Começando o vlog. Cinco e um. Tô esperando a Marina chegar aqui pra gente sair. Tô com essa mochilinha, essa aqui. E é isso. Não é muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Estamos aqui no hotel já. A gente deixou as mochilas, as malas, né? E eu tô indo então pra feira. Eu não falei pra vocês aqui, eu acho, mas eu não vou mostrar feiras aqui no vídeo, no vlog, né? Eu vou mostrar no Instagram do Du. A gente vai estar fazendo stories lá pra vocês verem. Então, se vocês gostam desse assunto de arquitetura, é só você ir lá no Du. Que vai ter nos destaques do stories, tá? Então é isso, gente. Eu vou mostrando pra vocês aqui um pouquinho do dia. E depois da noite, né? Daí eu mostro tudo aqui no vlog pra vocês. Amanhã também, que a gente só vai embora amanhã. Mas é isso. Até mais. Tchau. Tchau. Gente, olha então aqui esses daqui. São os hexagonais, né? E é dessa marca Apalisa, ó. Tem vários diferenças. Esses daqui de baixo, eles são todos em 3D. Tem todos esses seis diferenças. Aqui, né? Achei muito bonito. Tem essas cores metalizadas aqui também. Alguns diferentes ali em cima, coloridos pra fazer composição, né? Aqui tem alguns de pátina. Achei bem divertido, bem diferente. Assim, dá pra trabalhar bastante. Olha esse que imita uma pedra. Muito, muito bonito. Estamos chegando aqui na Portinari, ó. No estante da Portinari. Tem várias novidades ali. Vou mostrar pra vocês algumas delas que eu vi. Já que eu gostei, tá? Esses daqui, então, são alguns que estão aqui nesse da Portinari, ó. Ele tem esse alto relevo aqui. Tem diversas cores. Tem diversas cores. Temos almoço. Pedimos um X salada aqui. Um H2O. E é isso, gente. Não achamos muitas opções aqui hoje. Aham Não, e esse desse aqui? Esse aqui eu vou cantar Eu não busquei Só pra mim Vai cantando, né? É Pra ela é assim, uma foto de novo É Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ai, meu amor Gente, olha o Bela Olha, ela vai se engordar Gente, eu tenho que ser fecha dela Eu sigo ali só faz muito, muito tempo E eu acompanho muito, muito tempo Oi, meu amor Mãe, Bel Não vou sair aqui da feira Porque a gente já viu tudo o que tinha que ver Eu já vi a Bela Ai, eu fiquei muito feliz E agora a gente vai esperar o Uber Então não sei o que a gente vai fazer agora Acho que vamos pro hotel descansar um pouco E é isso, gente Depois eu filmo mais pra vocês o resto do dia Porque agora a feira a gente já terminou de fazer ela Tchau 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 A gente já deu uma descansada E o pôr do sol tá muito bonito Acabei de mostrar pra vocês aí, né A gente tá bem do ladinho do aeroporto de Congonhas E agora a gente vai se arrumar Pra ir jantar, porque a gente tem Reserva no restaurante, né A gente tá decidindo ainda Se vai nesse que a gente reservou ou se vai no outro E eu vou mostrar pra vocês O quarto é bem simplesinho, porque é tipo um hotel de pouso, né Não é um hotel pra você aproveitar É só pra você vir e dormir Enfim, vou mostrar pra vocês o quarto que a gente já bagunçou Ó, gente, é um quarto bem simplesinho Tem três camas só Aí aqui tem o frigobar, a TV O negócio de colocar as roupas E o banheiro aqui no cantinho Então é bem simplesinho mesmo Esse aqui vai ser o look As meninas tão lá A gente tava tirando foto aqui Esperando o Uber E aí 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 Oi gente, já estamos no aeroporto Hoje eu nem gravei nada pra vocês Porque a gente não fez nada A gente só ficou no hotel A gente tomou café E agora eu tô A gente tomou o armadero Que eu mostrei pra vocês E agora eu tô aqui no aeroporto Então Peguei um café aqui E é isso Estamos voltando Comprei uma canetinha Uma pro meu irmão E uma pro meu marido E é isso Vou tomar o meu cafezinho aqui E já vou 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 Obrigado.